E aí, sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal, o Yoshiko The Farm Simulator 19, e estamos iniciando o nosso episódio 371, galera, aqui da nossa série aqui do mapa Agronópolis, e, galera, estamos aí com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês. Hoje, galera, a gente vai estar iniciando a nossa primeira colheita de arroz aqui, o arroz enrigado, né, que se diz, é enrigado? O que se diz, galera? Eu não lembro bem se era, tinha mais arroz no banhado, podemos dizer assim, né? Arroz na água, tá? Galera, tem água, como vocês podem perceber aí, ó, tá? Pra quem acompanhou o vídeo de ontem sabe que a gente ligou a enrigação, tranquilo, então, fiquem tranquilos, ó, galera, ó, a água tá aí, ó, como vocês podem perceber, olha aí, ó, beleza? Então, vamos lá, não vamos demorar muito, vamos iniciar a colheita aí, é uma área pequena, né, não é uma área grande, a gente tem um pouco de trigo aqui também, galera, que era numa outra lavoura arrozeira, que quando a gente comprou já tinha trigo, né, então, hashtag partiu colheita, galera, beleza? Então, já deixa a hashtag aí e sim, bora ver se vai render aí a nossa colheita do trigo. Galera, no último episódio, a gente passou aí uma ureia, né, aí no nosso arroz, e também a gente foi lá na segunda fazenda, na fazenda dos animais, na terceira fazenda, então, podemos dizer assim, e a gente trabalhou lá com os animais um pouco no episódio de ontem também, beleza? Então, vamos pegar a nossa 5650, partiu colheita, galera. Agora, liguei a nossa bruta aqui, vamos lá, vamos devagarinho aqui, e simbora, gurizada, simbora, hoje, domingão, mais um domingão, né, gurizada, amanhã, segundo, de volta, que tristeza, que tristeza, né, que tristeza. Bom, vamos colher da forma certa, né, vamos colher aí arrodeando o campo, colocando sempre da colheita pra fora, né, sempre pra fora, que eu digo, sempre no sentido onde não precisa ficar tirando a colheideira do meio do campo, né, podemos dizer assim, pra poder descarregar. Já vou ativar a velocidade do cruzeiro aqui, pra gente colher aí numa velocidade de 4 por hora, 4 a 5, por aí, vamos ver pra colher, beleza? Vamos dar uma simulada na questão da colheita, já que vocês inscritos me pediram pra fazer isso, né. Então, tudo certo aqui, gurizada, tudo bonitinho? Vamos abaixar aqui a nossa bitformer, a nossa bitbit, dá uma baixada no lenetão, e... Ah, tem que desdobrar a máquina primeiro, beleza? Vamos desdobrar a bichona primeiro, gurizada. Ela tem o giroleg, ó, vocês podem perceber. Ligou. Olha aí, galera, beleza. Vamos lá de cruzeiro ativada, E bora, iniciada então a colheita do arroz, nossa, arroz enregadão aí, ó. 3 camis por hora, vamos colher mais lento do que a própria lentidão. Né? Ó, gurizada, o arroz enregado, pelo jeito, rende mais do que o seco, né. Quem acompanha a série aí sabe que a gente plantou arroz seco, né, nesses tempos aí, não... Não foi dos melhores, não, né. Tá merguido nesse molinete aqui de volta? Nossa, ergueu tudo o molinete e ainda... Tem que ergueu há pouco, se desse. O pedaço aqui é ruim de colher, galera, essa primeira passada, hein. É isso aí, galera, vamos que vamos. Já deixa aquele likezão e já se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda. E também quero agradecer a todos vocês inscritos aí pelos nossos 47 mil, beleza? Então, hoje de domingo aqui, hashtag também, pode deixar a hashtag PartiuColeita e também a hashtag 47k, tá? Então, muito obrigado a todos vocês inscritos, sem primeiramente a Deus, né, agradecer primeiramente a Deus. E vocês inscritos, a minha família também, por estarem sempre aí nos acompanhando, sempre nos apoiando aí pra continuar aí com o nosso conteúdo, beleza? Então, muito obrigado. E agora partiu 48, galera. Já pensou a gente chegar a 48 mil inscritos antes do final do ano? Nossa, ele é massa demais, hein. Final do ano aí já tá perto, gurizada. Pois é, né? Quando eu vejo, já é Natal, gurizada. Era pouco Ano Novo. Nossa Senhora. É... É corrida, né, gurizada. Quando o cara vê, o tempo passou e a gente nem percebeu, né? Pois é, galera. Já que vocês inscritos falaram ali, tem que colher na velocidade que é colhido o arbusto na vida real, né? Na vida real eu acho até que é um pouco mais devagar, né? Mas eu vou colher a 4, galera. Se eu colher mais devagar aqui, pelo amor de Deus, hein, né? Daí vamos terminar de colher só o ano que não vem. Olha a bananeira pesada. Dá pra bater na bananeira não, hein. Ó, 50% já indo o granelheiro cheio. Será que cheguemos até lá na virada, galera? Eu espero que sim, hein. Senão como é que vamos descarregar? Vem embora, galera. Vem embora, vem embora. Vem embora que vai demorar pra colher, hein. Rio de Jesus. É, vocês acham que vai ser molezinha colher tudo isso aí, galera? Não vai demorar pra dedéu. E tá um calorão que nos grande soa ainda o dia que eu tô gravando esse vídeo, galera. Nossa senhora, pensa num calor. Um calor assim, ó, que tá de derrubar o motoqueiro, né? Tá tão quente que se tu sair no sol, galera, tu volta igual um frango assado. Pois é. Tchau. 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 agora sim a gente vai andar só por dentro da água galera primeiro ele estava colhendo praticamente por fora dele é mesmo por cima também da água no barranco e agora o cara vai colher um pouco mais sossegado podemos dizer assim o traque só ativar destruição de cultura vai sumir nos pezinhos o que ele dá um rei ela vai sumir nos pezinhos ali galera ó vai amassando e ficando por baixo da terra o ué pelo que a brucana coisa a galera tem impressão que tá com a não ela demora mesmo para brincar beleza entendi ai e ela tudo calculácio e aquela print torna lindona engraçada bora lá pegar o trator zel para a gente bazooka e agora né eu nem vi quando o litro foi na colheira galera Vocês terem uma ideia? A gente não tá com uma bazuca bem... Arrozeira, né? Acho que vocês perceberam aí, né? Mas, tudo bem. A ideia é uma bazuquinha dessa mesmo, tá? Uma janzinha. Tanker aqui, 12 mil litros. Tá louco de bom. Lembrazinha de uma bazuca muito grande mesmo. Eu também poderia ter ido atrás de uma bem arrozeira, né? Mas acabei não indo. Acabei optando por comprar essa mesmo. Tá de bom tamanho. A fazenda aqui é dominada por MF, né, galera? Por causa que a gente tá aí com a colhideira da massa aí. E também estamos aí com... Trator, né? A bazuca vermelha, a plantadeira vermelha. Só os tratores são diferentes, né? O New Holland e o... Os dois New Holland, né? O TL e o 8030. O resto é tudo vermelhão, gurizada. Olha aí, ó. Tirar aquela print aqui, ó. Fazer a capa pro vídeo de amanhã já, hein? O certo não é parar, né, galera? De colher, né? Mas aqui nem não tem como não parar, né? Entende? Beleza, vambora. Opa, velocidade cruzeiro. Se não ativar a velocidade cruzeiro, eu vou a 20 por hora, gurizada, se me deixarem. Vamos lá. Amém. 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 Vamos lá gurizada pau é na coeta não podemos parar né senão parar de coia aqui gurizada desse até a mulher chicada galera também para você inscrito aí que não tá acompanhando os shorts aí que a gente tá postando no canal acompanha tá bem legal tá. Eu até que eu tava trabalhando aí na fazenda eu sempre tenho um outro vídeo aqui trabalhando na fazenda na vida real então vou começar a postar mesmo que a colheita da soja vai igual não importa se tá fora de época aqui mas eu tenho no telefone um vídeozinho eu vou postar igual para vocês verem também vou postar aqui algumas fotos da tecnologia postar um pouco sei lá do meu dia a dia um pouquinho ali sabe meu dia a dia não tipo aqui ah vou gravar. Façam lá um meio que uns stories lá em cenas gravações do dia e tal né acho que vocês vão curtir. É gurizada um vídeo para colher um episódio cada campo para colher né tem outro campo para colher no episódio amanhã. E assim por diante. E assim por diante. E assim por chat. E assim por diante. Vamos lá. A gente está tentando trazer um pouco do realismo, podemos dizer assim para vocês inscritos, acaba que o cara pescando, pegando um tubarão, por vezes a espada segurizada, só moleza mesmo, calorão que está aqui no Rio Grande do Sul, é complicado. A gente ainda não deve reclamar não, agradecer a Deus por mais um dia de vida e pronto. Olha, mais um granelirão enchendo aí, a coladeira acho que ela vai 5 mil litros, se eu não estou enganado. Estão na base da água galera, para aguentar, que a água é boa. Pô, nada, já está quente já. Eu tiro um litro d'água do freezer galera, tu deixa 2 minutos ali e já descongela. Aí tu começa a tomar água, né, dali 2 minutos, olha, você for o gelo. A água já está mais quente do que a água fervente, vou tomar chimarrão. A água já está mais quente do que a água, né, dali 2 minutos, olha, você for o gelo. A água já está mais quente do que a água, né, dali 2 minutos, olha, você for o gelo. Opa, segura. Por um instante, eu achei que a gente ia passar por cima do nosso arroz, hein, nosso arroz, arroz esmarlet. É, galera, vai 5 mil, bem sério, tinha, então já vai dar 10 mil de uma bazuca. É, galera, vai dar 10 mil, bem sério. Beleza, galera. Esperar descarregar e ir agora, né? E vamos lá. Continua com a gente, por exemplo. E vamos lá. E vamos lá. Nossa, galera. Estava acabando. Estava acabando. Fazendo um girem aqui. E as últimas duas passadinhas, provavelmente, galera. É, vai render em torno aí de uns 20 mil litros, podemos dizer assim. 20, 20 e poucos mil litros de... Tem tudo, né? Tem tudo, né? Tem muito tempo, né? Tem muito tempo, né? É isso aí, galera. Tá uma cabana, hein? Último pedacinho aqui. A cabastas, então, praticamente, aí. A colheita do nosso arroz. Terminou a primeira lavoura, galera, beleza? Terminamos, aí, então, o primeiro campito. E é isso. Galera, então, finalizando por aqui o episódio de hoje também. Esperamos que vocês, inscritos, tenham curtido aí. Se vocês curtiram, é claro, não se esqueçam de deixar o like. Bati. Não se esqueçam de deixar o like. E também se inscreverem no canal, se vocês ainda não são inscritos aí. Beleza? Então, deixa o like. Deixa a hashtag. E é isso. Então, forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.